Você vai aprender física, eu garanto! Para que um gato na margem de um lago possa pegar um peixe, ele deve se jogar... Atenção, Fé! Se você já chegou na beirada de uma piscina e olhou para dentro dela, você percebeu que o fundo da piscina tinha uma distância aparente para a superfície. Quando você pula na água, você percebe que, na verdade, o fundo da piscina está mais abaixo do que parecia estar. Isso acontece porque a luz proveniente da água, que é um meio mais refringente que o ar, sofre um desvio e se afasta da normal quando passa da água para o ar. Nossos olhos, ao receberem a luz proveniente do fundo da piscina, pensam que essa luz não sofreu desvio, se propagou em linha reta. E, por isso, o cérebro interpreta que aquilo que está dentro da água está mais perto da superfície do que realmente está. A mesma coisa acontece com o peixe. O gato, olhando de fora da água, vai perceber a posição do peixe como se ela fosse mais perto da superfície do que realmente está. Logo, para poder pegar o peixe, ele tem que dar o seu bote abaixo de onde ele pensa ver o peixe. Abaixo de onde está a posição aparente. Abaixo de onde ele vê a imagem do peixe. Então, a alternativa que diz isso para a gente é da letra A, que diz que o gato tem que se jogar em uma posição abaixo daquela em que ele vê o peixe. A alternativa correta é a letra A, a de aprovação. A aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos! E aí fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma barra AB de 60 cm é colocada verticalmente no interior de uma cuba contendo água de índice de refração igual a 4 terços, ficando com a extremidade A a 15 cm da superfície conforme a figura abaixo. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Nessas condições, o comprimento da barra AB vista por um observador posicionado conforme a figura é... Atenção, fera! Esse tipo de questão às vezes produz uma confusão na hora de armar o problema. Lembra, a gente vai ter uma proporcionalidade. Aí a gente vai fazer índice está para índice, assim como posição está para posição. E aí atenção agora. O índice de refração absoluto do meio onde está o observador é proporcional ao índice absoluto do meio onde está o objeto. E aqui atenção, o objeto tem uma posição real. E o observador vai enxergar esse objeto numa posição aparente. Então, o observador vê aparente, mas o objeto está na posição real. E agora um tchan, 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 tchan. Quando o objeto estiver na vertical, a gente ainda pode usar essa mesma proporcionalidade para as medidas de comprimento do objeto, que eu vou chamar de H. O objeto tem uma medida vertical H que é real, mas o observador vai perceber essa altura com um tamanho diferente, com uma altura aparente. Pronto. É só isso. O observador está em linha com o que é aparente, o objeto está em linha com o que é real. O índice do observador, nesse caso, é o índice do ar, porque ele está no ar. Então, eu tenho aqui 1. O índice do objeto, como o objeto está na água, então eu uso 4 terços. O comprimento que eu quero enxergar do lado de fora é o que está sendo perguntado, que é o comprimento aparente. E o comprimento real diz que o objeto tem um comprimento de 60 centímetros. Pronto. Pronto. Está armado o problema, agora é só fazer uma multiplicação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 4 terços da altura aparente é igual a 1 sobre 60. 3 vai passar multiplicando, 4 vai passar dividindo. A altura aparente é igual a 3 vezes 60 dividido por 4. A altura aparente vai ser igual a 3 vezes 60, 180. 180 dividido por 4, 45 centímetros. O objeto, na verdade, tem 60 centímetros, mas visto do lado de fora é como se ele tivesse uma altura de 45. A alternativa que diz isso para a gente é da letra C, C de coisa fácil, fácil quando a gente sabe o que fazer. E aqui é só uma proporcionalidade. Observador está para objeto, assim como aparente está para real, aparente está para real. Simples assim.